E ir atrás deles vai demorar demais. Aí a gente podia usar esse ID, né? Opa! Isso não tá rolando. Quebrou alguma coisa de novo? Parece que estão indo pro norte agora. Jin, o barro tá mexendo. Ele faz isso às vezes, é normal. Jin. Merda. Jin, ele desceu pelo ralo. Por que você não avisou? Avisei. Avisou mesmo. Gente, venham cá! Todos os pedaços do cara de barro tão indo pro reservatório. Ótimo. Assim damos conta juntos. Viu o que rolou? Se bloquearem os canos como fizeram aqui, vai gerar muita pressão. Se a represa estourar, vai inundar a Gota Norte. Não vai dar tempo de evacuar. Vou ligar pra Montoya e avisar o que tá rolando. Puta merda! A comissária Kane não para de me ligar. Acabou a água na cidade. E ela quer isso resolvido pra ontem. Então eu sou o encanador. Algum se viu lá dentro? O pessoal do turno da noite fugiu depois que viu Lama subindo pelos canos. Mas ainda tem alguns por lá. Daqui a pouco o lugar vai ficar livre pra você. Do jeito que eu gosto. Antes você do que eu. Vai logo. Antes que meu reforço chegue. Campanário, eu tô aqui. Mas não tô vendo o cara de barro. Ele disse que nos veria na estreia. Deve ser uma armadilha. É que ia designa. Não tem aproximadamente. Então você reconhes. Vai ser divertido. Venho curtir um show da você mesmo. Não. Eu só vim até aqui pra te dar uma surra. Eu sei que vim falar. A noite é minha e você não vai me defender. Seu papel vai ser sempre de parte humana. Não pode tentar. Você vai ganhar dinheiro. Você não vai sair daqui pra ouvir. Seu papel vai ser sempre de parte humana. Ha ha ha. Seu papel vai ser sempre de parte humana. Não! Você não pode ser nativo! Não, não! 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 Ah! 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 Bom! Já era! Campanário! O cara de barro sumiu! Tem certeza? Ainda detectamos alguma coisa. Leituras subindo. Tem que sair daí agora! Vou mandar a Batmoto para a sua posição! Mas sou mesmo! Você assim não passa! Ah! 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 Melanária! Pra vencer o cara de barro. Eu preciso de um lugar provides seu! Vai pra oeste. Tem uma fonte são alguns quimâmetros daí. Voa! Valeu, Melanária. A CIDADE NO BRASIL 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 Por que que eu tento?